Fala aí galera, hoje trazendo aqui para vocês a demo do Resident Evil 7 em VR, então eu vou jogar aqui no Playstation VR, porque já está com uma parte nova na demo e eu não joguei ele ainda em VR, então vou fazer um teste aqui hoje. Você também pode baixar esse tema que vocês estão vendo aí no Playstation, está de graça, então se você for lá no Playstation Plus aliás, você pode baixar lá se você for assinante. Então vamos jogar aqui The Beginning Hour galera, a dublagem que eu vou deixar em inglês, de uma tela português brasileiro, legendas ligadas, ok. Vamos jogar em modo RV de realidade virtual, sim, só deixa eu dar uma olhada, toma cuidado com os obstáculos, cuidado para não se matar. Oi, tudo bom? Você está vendo o meu quarto que você não deveria. Ok, nossa agora eu estou me sentindo um idiota, porque a câmera está bem na minha cabeça, né? E começar o tutorial de VR, blá 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 blá, vamos fazer isso aqui, só para dar uma olhada. Mano, isso deve dar um medo desgraçado. Aqui é um lugar mais confortável para mim. Não, tudo bem. Agora vamos dar o Options. Ok. Ok, ok. Nossa, então a gente pode ver as coisas aqui. Eu não joguei ainda a demo em VR galera. Eu estou usando aqui o meu setup mais ou menos. Então vamos continuar aqui olhando para as coisas feias. Velho, eu vou tomar tanto susto nesse jogo, eu não quero nem ver. Agora vamos utilizar aqui a minha... Nossa mano, olha isso aqui. A minha visão para a gente se movimentar. Nossa mano, que medo, dá vontade de andar, tá ligado? Junto. Agora vamos virar aqui para rodar. Nossa, isso vai dar uma dor de cabeça que eu não quero nem ver. Então, a gente pode virar aqui. Então, o VR aqui funciona mais ou menos como uma tela. Você pode virar a cabeça para ir olhando para o resto, mas é bom você tomar cuidado. Para você não ficar muito louco. Tem muito problema no VR, tipo, de você não conseguir se encontrar. E também tem o motion sickness, que é tipo, aquele problema de tontura que você pode ter aí quando você está jogando no VR. Então, aqui ele já me deu as dicas. Eu posso liberar se eu quiser a movimentação, mas eu acho que eu ia ficar muito bêbado se eu tentasse fazer isso. Eu estou aqui, vivendo este momento lindo. Está aparecendo no vídeo, está gravando, está gravando. Eu só estou dando uma checada, galera. Porque isso aqui, se eu não gravar, eu estou gravando na minha câmera e no computador. Depois eu tenho que sincronizar. Porque se eu não fazer isso aí direito de uma vez, não tem como consertar. E aí eu perco uma das coisas que não ia ser muito legal. Beleza, agora estamos carregando aqui, se eu não me engano. Tem uma câmera ali. Oh! Resentível, o cara vem para cá. Isso. Iniciar, choco. Pela mãe da madrugada. Olha isso. Cara, eu estou jogando isso? Tudo bem, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu os esmagarei nas pedras against the rocks. Mano, cara, olha isso, velho. A demo mudou muito no VR. Eu não tinha jogado no VR. Não, na verdade, galera. Cara, isso... Mano. Mano. Que isso, velho. Você não tem uma fita de vídeo. Nossa, eu vou tomar muito susto nisso aqui. Aqui, os vagabundos. Está faltando um fusível. É engraçado, você está no VR, mas você não pode virar muito a cabeça. Oh, oh. Estou ouvindo barulhos já. Bom, aqui eu não vou estar com muito medo, porque eu já joguei essa demo, né? Cara, que medo, velho. Puta merda. Caraca, mano. Nossa, eu vou tomar muito susto nessa merda, velho. Vou ficar até longe do microfone para eu não acertar ele. Cara, mano, isso aqui dá muito medo, velho. Nossa, parece que você está indo na casa de verdade. Caraca. Olha isso. O que tem aqui? E, tipo, está escuro. Está muito... Nossa, o que é isso, velho? Ah, que parada é essa? Ah, é porque a demo atualizou. Eu não joguei essa demo aqui. Nossa, está muito escuro, cara. Eu não estou conseguindo enxergar nada. Ah, e agora ele tem uns movimentos novos aqui. Ah, que nojo. Nossa, mano, gravar e se enviar vai ser complicado. Munição de mão. Então, aqui a gente tem o inventário. Espera aí. Então, temos uma munição de mão. Nossa, eu não consigo enxergar mais nada. Cara, onde eu estou, velho? Caderno em branco. Tá. Nossa, eu estou muito vesgo já, velho. Está trancado. Mudou a demo. É diferente. Bem diferente. E, tipo, o meu viagem embaçou já. Espera aí, deixa eu fazer um pequeno teste. Gente, eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou pausar, porque dá muita preguiça de arrumar. Deixa eu arrumar isso aqui logo. Cara, deve estar aparecendo fora da área do jogo. Mas, cara, que medo que dá isso aqui, velho. É muito, é muito, muito, muito real isso aqui. Espera aí. Espera aí. O meu viagem resolveu travar. Espera aí. Pronto. Agora, acho que agora deu uma... Deu uma acertada aqui. Ah... Ok. Nossa, mano do céu. Que medo, velho. Enviar fica muito pior. Muito pior. Tá, aqui é a parte que eu já conheço da demo. Não, essa parte aqui eu não conheço. Ah, não. Essa aqui é a da sala, tá. Porque eu lembro que na demo anterior, você vinha pra cá e tinha a sala. Ah, não. Tá aqui. Tá aqui. Ok. Tem umas galinhas loucas aqui. Nossa, cara. Eu já tô ficando meio enjoado já. Tipo assim, o problema do VR, cara, é que você não pode virar muito a cabeça. Vamos subir aqui pra ver o que tem. Tem uns manequins loucos, né? Nossa, velho. Um jumpscare nisso aqui ia dar muito medo, velho. Vamos apertar o botão. Ah! Nossa! Tá funcionando. Cadê? Essas manequins aqui, eles davam uma... Opa, olha a bunda. Oi, bunda. Tá bem? Eu lembro que o manequim, ele virava aqui, né? Nossa, mano do céu. É muito estranho, velho. Ah! Essa aqui era pra, supostamente, me dar um susto. Vou ter que empurrar você. Tchau, otário. Tchau, otário. Então, vamos lá. Vamos fazer a parte que a gente sabe da demo, vai. Nossa, a vaca aqui, ó, as picanhas tudo encrostadas. Que nojo. Ó o meu micro-ondas aqui com esse curvo aí dentro. Nossa, gente, dá muito. Nossa, gente, dá muito. Dá muita tontura. É que eu tô ficando meio mal, já. Ah! É que, assim, vocês falam, ah, eu tô exagerando. Não, não tô exagerando. Dá muita tontura mesmo. Porque, tipo, assim, é que eu acho que eu tô jogando sentado. Porque eu acho que em pé não ia dar muito certo, ó. Vou seguir aqui, ó. Uma coisa. Nossa, se eu for gravar isso aqui em VR mesmo, galera, eu vou ter que ser um mágico. Porque, mano, nossa, os episódios vão ser menores. Porque eu não vou aguentar fazer isso aqui em VR, não, cara. Não é medo, nem nada, não, cara. Aqui já dá uma tontura, já mesmo. Vamos usar aqui a... O negócio aqui pra abrir, alinhada. Temos a... A fita. E é engraçado que no VR, cara, é que tá me embaçando um pouquinho. Mas, tipo, eu não consigo ver exatamente tanto os detalhes como eu via na TV. Eu já tô fazendo até esses pausas, porque... Tipo, eu já tô suando já. O meu arco de santo tá ligado. Isso que é a pior coisa. Tá suando. Tá ruim. E... Eu vou comentando, assim, porque... Pra vocês verem como é complicado. Eu tô desembaçando o VR. Deixa eu colocar ele aqui. De um jeito que ele não embaça novamente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ah, agora melhorou bastante. Beleza. Agora eu já tô enxergando mais. Mas, assim, no VR, a resolução do jogo, ela é bem menor. Ela é muito menor. Se você tá achando que o jogo vai ficar, tipo, 4K, quando você colocar o VR, não. Não vai. A dimensão do jogo vai diminuir bastante, assim. O tamanho da porcaria das coisas. Nossa, mano. É muito bizarra essa parte aqui, né? Vamos entrar de novo pra dar uma olhada? Porque eu não morei muito. Nossa, velho. Isso dá muito medo, mano. Nossa, isso eu achei muito nojento, velho. Japonês adora fazer filme de terror. Opa. O que é isso? Isso me dá muito medo, tá ligado? Agora parece que eu tô maior, né? Acho que eu posicionei direito. Está trancada, graças a Deus? Deixa eu correr aqui, senão... Ah, meu Deus. Mano, velho do céu. Isso aqui não é. Isso aqui não é de Deus, não, velho. Meu Deus. Mano, assim, por mais que a resolução não seja tão boa, parece que você tá lá dentro da casa, de verdade. Dá um medo. Do cão, isso aqui. Vamos assistir agora a TV. Acho que eu posso colocar ela pra cima aqui. Aí. Não. Ok. Aí. E ele dá uma revertida, assim, da parte VR e da parte estática. Deixa eu ver se eu consigo fazer a parte estática aqui sem tirar o óculos. Aí. Peraí. Oh! Nossa, agora dá dono pra ver mais o jogo. Eu não estou sentindo nada. De novo? Não se preocupe se nós temos que fazer uma mudança. Bom plano. Bom plano. Vamos passar pelo interior primeiro, depois filmamos a intro. É o mesmo que sempre fazemos. Só tenta dizer o nome do show, ok? Não tem problema. Não muito. Porque isso vai me dar muito medo. Nossa, mano, que medo, velho. Porque agora, tipo, eu estou aqui na varanda. Mano, você vê cada detalhe da varanda. Tipo assim. Com a tua cabeça. Isso é muito bizarro. Sim. Eu quero ver as partes mais tensas, tá ligado? Pra ver se dá medo mesmo. Nossa, calma. Depois de você. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sound. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know. Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul place inspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? Three years. Quentin, get a shot of this. Make a great cutaway. So, uh, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backwards. A cat off the zoom. Ah, tá do mesmo jeito. Ah, mas não tem a carne aqui. Ah, mas não tem a carne aqui. Oh, shit. Feliz que eu tive meus shots. Mesmo, isso vai fazer um ótimo quadro. Andre, o que você acha? Uma merda. Andre? 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 Clancy, você viu onde André foi? Hum... Onde ele está? Não é completamente acreditável. Não é completamente acreditável. Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Quer dizer, produtos, eles vêm e vão. Mas um bom cameraman como você, Clancy? Você está com o meu. Nossa, mano, olha aqui Nossa, mano, isso é muito Mas muito Tá muito medo Tem, peraí Não Eu acho que no combate o VR vai atropalhar um pouquinho Porque, tipo, pra você mirar aqui, você vai ter que treinar um pouquinho Andrei, onde você está, mano? Andrei, onde você está? Andrei O cara está com mais medo do que, ó Galera, deixa eu só fazer um bagulho aqui antes, que eu não vou conseguir enxergar Tá embaçando muito o meu VR, cara E é porque eu acho que eu estou suando de tensão, não, tô brincando Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui Nossa, cara Eu não sei o que falar, tá ligado? Nossa, eu queria ver muito aquela parte dele pegar o maluco aqui Nossa, isso deve dar muito nojo Meu Deus do céu Nossa, velho Cara, dá muito medo Mano, isso aqui dá merda, velho Porque, tipo Bom, vamos fazer o esquema que a gente já sabe Eu queria passar muito essa parte Porque Vamos deixar aqui A gente encontra a chave aqui, não é? Cadê a chave? Faz baratinho Bom A chave da porta dos fundos E agora a gente vai encontrar o cara, ó Oh, fuck Ele tá ali Deu pra ver ele muito bem E agora começa a tensão Porque Cara, meu coração tá aqui, tá ligado? Eu já joguei isso Isso que é a pior parte Eu já joguei Pelo menos essa parte eu joguei Agora Mano Ah, eu esqueci do manequim Nossa, velho Eu vou tomar muito susto nisso aqui Vamos sair da casa, vai Ah, tem a vaca aqui, né? Uma picanha estragada, galera Não façam isso com a picanha Isso é, tipo, muito ruim Vamos dar a chave Eu quero ver como é que o VR vai se consertar agora Nossa Mano, o soco do cara vem aqui em você, mano Mas, tipo assim É muito Muito, muito, muito Ah, esse foi o final ruim Bem-vindo à família Bom, galera Estamos aqui novamente na demo É um outro dia Vocês podem ver que eu troquei de roupa É, não consegui gravar ontem Mas vamos gravar agora aqui O finalzinho Então eu tô jogando em VR ainda, galera É, ontem eu senti muito motion sickness Que é aquele problema de tontura que você tem É, realmente dá muita tontura É, eu não sei como é que eu vou gravar esse jogo Em VR Porque, mano Depois de um tempinho jogando Você acaba sentindo um pouco de tontura Mas também eles falam que é bom você Dar uma treinada aí Pra você se acostumar Vamos mexer no piano Bom Bom, então, galera É o seguinte Eu fiz o final ruim Que era pra gente fazer pra mostrar A gente já pode Aqui no começo Mexer na alavanca Aqui na lareira Então isso aqui Já é quase uma solução Pra vocês verem Como é que as coisas funcionam Ah, cadê a lareira Não, peraí Não, eu quero mexer em você, minha filha Aqui Vamos lá Eles fizeram basicamente Um jogo inteiro em VR, cara Isso eu achei sensacional Ah, então Antes de você ir lá fazer a fita Você tem que vir aqui, galera Por quê? Porque aqui não vai aparecer Olha as baratinhas correndo Não vai aparecer a chave Mas Aqui, galera Olha o que vai aparecer Nossa, meu Deus do céu Isso é muito confuso O fusível O fusível está aqui Ele está rodando em cima da mesa Obrigado, fusível Tá E a gente tem o fusível aqui Beleza Por mais amedrontado Maldito que isso seja Vamos Colocar aqui O fusível O que acontece com esse fusível, galera Ele liga lá A parte da escada Então vamos dar um rolê pra cá Aqui é a parte nova Que eu não vou mexer agora Vamos 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 fazer as coisas da demo Que todo mundo já sabe Tá todo mundo cansado De ver essa demo já Mas Eu vou Eu queria mostrar em VR Pra mostrar as coisas diferentes Que tem O dedo do manequim Como eu liguei o fusível ali Você tem que fazer isso Antes da fita Se você fazer isso Depois da fita O fusível já aparece Então A gente pode ligar a escada Aqui agora Então Ela aparece ali Beleza Agora Bom Vocês querem subir lá Primeiro Ou não Bom, peraí Vamos fazer algumas coisas Aqui antes Vai Ai, essa parte dá muita aventura De descer a escada Porque tipo Parece que você está descendo mesmo Tá ligado É assim Eu não tinha tanto problema Com o Playstation VR Na E3, por exemplo Quando eu testei ele lá Porque eu acho que eu estava Tão animado E o clima era tão bom Que eu não senti nenhum problema Mas em casa Quando você está mais tranquilo Você está jogando Você acaba vendo as porcarias Ó, a gente precisava encontrar Essa manivela aqui Cara, é muito mais escuro No VR, cara Quando você joga No jogo normal É bem mais fácil Jogar Sério, galera No VR fica muito mais difícil Eu joguei a demo normal Depois pra ver Cara, era muito mais fácil Jogar na coisa Ó, tem um caderninho branco Isso é legal Que eu vou mostrar Um negócio pra vocês Daqui a pouco Eu vou dar uma olhada Que merda Que merda, velho Bom, beleza Pegamos o caderno em branco Vamos aqui pra cima Mostrar o Sóton Aqui não tem o manequim que aparece Olha aquele manequim engraçado Eu acho que se você mexe nesse manequim aqui Nossa, mano Ele, mano Ele tá na minha cara Sai, manequim Sai Bom, tem um manequim que teleporta E fica ali Ele é um bagabundo Bom, aqui é o Sóton O Sóton é uma nova área Que tava no Twilight Update Esse aqui é o Midnight Update Então O Twilight Update Ele veio Foi o segundo update da demo Que abriu essa parte aqui Pra galera explorar Mas não deu muita resposta E o Midnight Update Que foi o último Ele ativou aqui Pra galera Pra galera explorar Bom, então aqui a gente tem o Sóton A gente tem essa vagabunda aqui Obrigado Oi, tia Derrubei você, otária É, tá Temos o telefone tocando Aqui tem uma mensagem Eles estão nos observando Daquele helicóptero Nossa Nossa Ah Ok Na minha cabeça Eu tô fazendo aqui, galera Um final Que já encontraram Essa porta eu não tinha visto ainda Bom, enfim Aqui a gente tá no teto Aqui da casa Se a gente subir aqui Tá trancada Mas parece uma saída E aqui, galera A gente tem a chave do porão A chave do porão É muito importante O problema é que eu não vou descer Lá no porão Naquele lugar super escuro Sem nada, né Então eu vou mostrar Uma coisa legal Ai Nossa Tá começando Tá começando Minha cabeça tá começando Vai ficar tonta Principalmente na hora Que você desce As escadas Eles deviam Pra experiência viária Eles deveriam dar um jeito De acertar, cara E pior que O pessoal da Capcom Falou que tem um jeito De desabilitar Essa parte Que vira em 30 graus Tipo Você rodar livre Mano Se você rodar livre Isso aqui Você fica muito tonto Mano Eu não sei se a Gazua Tá aqui Ela não tá Eu vou ter que fazer A parte da fita Mas aí eu não vou fazer A parte inteira não Eu vou fazer só Um negocinho Bom, vocês já viram Eu fazendo a demo inteira No começo do vídeo, né Vamos pegar isso aqui Olha o bonequinho do Buda Estranho Não, o Buda Parece um Buda Não, tô brincando Não, Buda não, gente Tô brincando Os Budistas Põe uma piada Infame Relaxa Vou cortar aqui Beleza, vou pegar a fita de vídeo Obrigado Vamos voltar lá no quarto maldito Mas mano Em VR é muito Eles Ai O problema do VR É o seu cérebro O seu cérebro É o probleminha do negócio Porque eu acho que Se eu jogasse isso aqui Não Em pé eu acho que ia ser ruim Também, velho Eu não sei, velho Vamos colocar Opa Isso não é uma fita de vídeo Vamos dar play aqui Eu só preciso fazer Uma coisa na casa Antes da De começar aqui a demo Porque vocês viram que É Algumas coisas que você pode fazer Dentro da fita Alteram na casa Isso é bem Bem doido Vamos Vamos mostrar aqui Para vocês Ah, o filho da mãe Eu odeio quando ele faz isso Mas eu gostei bastante do VR Porque você vê a pessoa Em tamanho real Assim É bem engraçado Só que eu deveria estar em pé Dizem que você consegue Ver uns fantasmas Mas eu acho que isso é Besteira da internet Não um fantasma Deve ser um pessoal da família Uma coisa que eu também não gostei É que a legenda está muito na cara Devia ser um pouquinho mais distante Será que tem como arrumar isso? Deixa eu dar uma olhada Ah Ah Guia de orientação Modo IV Sim, automático Sim Eu acho que não tem aqui Mensagem de tutorial Inconei o telefone Bom Ai ai Assim É muito legal a imersão Cara Mas Velho Aqui eu já estou com uma ânsia Terrível E eu não estou reclamando Porque eu sou reclamão Galera Porque literalmente Dá muita Agora embaçou tudo Cara É sério Dá muita Você fica muito Eu não sei como falar isso Você fica muito Estranho É estranho É estranho Eu preciso arrumar Um jeito aqui De Terminar aqui A Yes After you After you Bitch Bom O que a gente tem que fazer Aqui no vídeo Galera Vocês já sabem o que acontece Vocês sabem que o Andre aqui Ele morre Aquele cara lá O que dá pra fazer Lembra que tinha um Aqui na cozinha Esse aqui Ó Tá fechado Enfim Aqui ó Tem uma gásua Perdida Aqui Então a gente pode abrir Essa porcaria Vamos abrir Bom A gente abriu A coisa Tudo bem Agora eu vou parar O vídeo Sim Cala a boca Estúpido 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 Oi Oi mensagem Ah tá Beleza Voltamos Para 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 o problema Aqui Vamos voltar Lá onde eu abri Com a gásua Isso é mais ou menos A solução Já Galera Que eu estou dando Olha o que está Aberto É que a gente tem Um machado Agora E ele é legal Mano Porque está em VR Tipo você pode Bater nas coisas Ai mas Estou tentando Não Não ficar Loucão O maior problema Do VR São os jogos Que você se movimenta Se o personagem Tivesse parado E a gente Estivesse se movimentando Um jogo de nave Um jogo de carro Não teria Essa tontura Que você tem Mas como você Está se mexendo Só dessa coisa Aqui parece Que você está indo Entendeu É meio ruim Então beleza Nós temos a chave Do porão E temos um machado Vamos até o porão Meu Deus Eu não quero ver Essa parte Se eu morrer Me perdoem Vamos abrir aqui Ai meu Deus Agora vem a parte Que eu não queria fazer Cara É muito escuro Muito escuro Rapaz Olha isso Mano Do céu Vocês já estão Vindo um monstrinho Olha o que tem aqui Olha o que tem aqui A válvula Vou voltar lá Sai Ai Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Vai me matar Não Vocês não querem ver O que está lá dentro Acreditem em mim Tem alguma coisa aqui em cima Que eu não vi Olha a munição Ótimo Tá bom Para que a gente precisa disso aqui Para se ferrar Eu acho que a família Vai estar aí Só para te atrapalhar Mas tudo bem A gente põe a A telinha aqui Nossa Mano Eu estou muito perto também Ok A gente colocou aqui o hidrante Ligou a água Agora vamos mandar A descarga Tem uma arma dentro Agora vem a parte Que eu queria ver No VR Nossa A milha da arma Funciona Com a sua cabeça É isso que eu estava Com medo De acontecer É isso mesmo Então A gente vai mirar Com a cabeça No VR Galera Nossa Isso vai ser Muito confuso Bom Eu já peguei aqui Beleza O que tem lá embaixo Galera Eu não tomei Um susto assim Nossa Não vai dar muito medo Agora Eu tenho quatro balas Vai Eu tenho quatro balas E um machado Eu acho que ele troca Para o machado automático Mas tem que ajudar Um pouquinho também Né jogo Vamos lá Resident Evil Está chegando Galera Está na hora de matar Um zumbi Um zumbi não É um infectado Eu não sei lá Eu não sei lá Que porra é aquela É muito feia Veio Cadê você Ele está aqui Em algum lugar Ai verna Ai merda Ai ele vai me matar Não 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 Ai morri Não Não Eu tenho que pegar a chave Cadê a chave Cadê 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 Ah não Não Sai 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 Ah não 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 Olha não me perguntem Que porra é aquela Ah Ah Sobrevivi Não dá pra matar Aquela merda Não dá Literalmente Não dá Poderia ter Ah O machado Era pra cá Ah Que merda Ah Enfim Sobrevivemos O encontro Com o monstro Só tem esse Nessa demo Ai você vira Aqui tem um Ah É Mas ele Bateu na gente Ele nos infectou Bom A gente tem a chave Do Do Sóton Agora Vamos lá Eu não vou sair Pela porta Eu vou sair Por aqui Pra gente Fechar essa demo Ah Nossa Pior que as mãos Estão aqui Eu acho que eles deveriam Melhorar um pouco a distância Está muito perto Tá ligado Muito perto Opa Não é aqui Assim Eu acho que jogar VR Vai ser uma experiência Bem diferente Nesse jogo Eu acho que é legal Você jogar ele normal Depois jogar o VR Pra você ver Como é que Funcionam as coisas Mas acho que Primeiramente Eu acho que eu vou jogar ele normal Cara Porque senão Eu vou estar ferrado Fazer tudo isso aqui em VR Pela primeira vez Seria muito difícil A gente não está muito acostumado E agora A gente está quase chegando lá Mas a infecção Começa a pegar a gente Mano Que medo Nossa O monstro é muito Muito feio Oi Nossa Esse cara Que psicopata E esse foi o final infectado Galera O terror continua no Resident Evil 7 Em 24 de janeiro Compre agora Não Não vou comprar Não agora Beleza Então Galera Essa foi a demo Do Resident Evil 7 Em VR Pra vocês verem Como é que é Vocês já devem ter visto Ela provavelmente Eu fiquei muito perdido Nos puzzles Aí eu tive que dar Uma jogada Pra aprender E finalmente chegar No final Dessa demo Que eu não sabia Como fazia isso Claro Tem um monte de tricks Principalmente na parte da fita Que você tem que Primeiro usar o fusível Pra abrir o sótão Depois Usar a gaso Lá pra pegar o machado E etc E tal Mas bem que o machado Eu nem usei quase Mas enfim Tá aí a demo Infelizmente o jogo Dá muita tontura No VR Deixa eu até tirar ele aqui Porque ele vai me deixar Mais tonto do que eu já sou Ele dá um pouco de tontura Isso estraga um pouquinho Da experiência Porque você fica tipo No final E se eles liberarem O negócio no analógico Pra você girar a câmera Aí você se ferra total Você gira E já era E agora é isso aí Espero que vocês tenham Curtido a demo Vou ficando por aí Por aí Por aqui Por aqui Eu não sei se eu vou trazer O jogo em VR Ou em normal Eu acho que eu vou trazer A série normal E depois eu faço Alguns vídeos em VR Ou faço duas séries Faço uma série normal Uma série em VR Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu ainda não sei Quero ver o jogo final Literalmente eu quero ver O jogo final Vou ter que testar Então provavelmente Eu vou fazer a série O jogo normal Depois eu jogo ali em VR Porque vai ser difícil jogar Ele totalmente enviado Assim de primeira Porque eu vou ter que Saber como é que funcionam as coisas Tal Mecânica e tal E a gente descobre aí Vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou Fui